Hoje a gente realizou aqui no Instituto Votorantim o primeiro Ivetalks, nesse formato novo. A gente acabou ficando pela discussão do tema de negócios de impacto social e quais são as oportunidades e desafios para as grandes empresas se apropriarem e se aproximarem dessa temática. A gente teve aqui como convidados o Diogo do ICE, o Matheus da Mora Digna, empreendedor que toca o negócio de impacto social, o André da Banco, que fomenta o ecossistema lá em Belo Horizonte e o Marco da Dino, que atua aqui na área de investimento em negócio de impacto social. A discussão foi muito rica, a gente pôde aprofundar aqui em o que são negócios de impacto social, quais são as dificuldades que esses negócios enfrentam, quais são as oportunidades que as grandes empresas têm ao apoiarem esse tipo de negócio e quais são os desafios que ainda existem para o ecossistema como um todo. Acho que a discussão foi muito valiosa e foi muito bom contar com a participação de várias empresas do grupo para a gente poder ver como que essa temática se aplica a diversas realidades e como que várias realidades conseguem se apropriar do tema de negócio de impacto no seu dia a dia.